Bora, vamos começar então, se estopam gente, hoje foi a posse de Javier Milena, aliás, hoje foi não, está sendo a posse nesse momento, inclusive o presidente argentino está sendo ovacionado aí por pessoas que estão fora lá da Casa Rosada, muita, muita gente, mesmo vocês viram ao longo da programação da Jovem Pan, e ele recebeu do ex-presidente Alberto Fernandes e de sua vice, Cristina Kirchner, a presidência da Argentina. O Congresso foi lá e declarou Javier Milena empoçado nesse cargo agora há pouco. Milena recebeu emocionado a faixa presidencial das mãos de Alberto Fernandes e, na sequência, Victoria Vigia Ruel também fez o seu juramento como a mais nova vice-presidente da Argentina. Formalmente empoçado, ele deixou o local sem dar muitas declarações, como ocorre tradicionalmente, e discursou para o público presente do lado de fora. Com pompas bem diferentes de outras posses que a gente já viu por aí. Favali, eu começo por você, meu amigo, com a tua experiência na cobertura internacional. Você já tinha visto algo parecido? Quando a gente fala de Argentina, essas cenas de muita gente nas ruas ali, tentando alcançar o Javier Milena, se a gente voltar no tempo, a gente lembra do peronismo, foi assim, e não foi muito diferente quando o Alberto Fernandes tomou posse na gestão passada, que inclusive um grupo de apoiadores conseguiu pular o cerco ali de segurança nas calçadas e até bloqueou o carro tentando abraçar o presidente eleito. A gente está falando, e aí eu estou fazendo até um elogio, estamos falando de uma população que é muito politizada e tem um contato com o político de uma certa proximidade. Isso vem muito do peronismo da década de 40, né? A gente lembra de grandes figuras dentro do ambiente político, a exemplo da Evita Perón, depois uma tentativa com Exabelita Perón, grandes ídolos que saíram da política e ganharam o coração dos argentinos. Então, essa claque, uma multidão nas ruas aplaudindo o Javier Milena, olhando para a história da Argentina, não é raro. Agora, ele é um outsider, ele não vinha da direita tradicional, ele não vinha do peronismo, ele era uma pessoa que tinha um cargo como deputado, mas ganhou os corações dos argentinos, principalmente dos jovens. Isso dá para ver ali na multidão, muita gente jovem acordou cedo, tomou ali as ruas que ligam, ou a Avenida de Maio, que liga o Congresso à Casa Rosada, esperando esse passeio do presidente, então, em Poçado, e lá, na frente do Congresso, esperando o primeiro discurso. Isso, sim, chama atenção. Paulo, muitos jovens ali esperando esse discurso de esperança, que ele falou, ó, vou mudar. A partir de hoje é uma nova era, começa um novo capítulo da história da Argentina. Por favor, ali, a campanha dele foi muito construída na juventude, né, o mérito dele da eleição com certeza passa por isso. Agora, não sei se o nosso Filipão tenha imagens ao vivo, não sei se o Milena ainda está recebendo os chefes de Estado e puder colocar essa imagem para a gente, só para a gente ver a movimentação da Casa Rosada. Coloca na tela aí, como é que está a movimentação aí, só para a gente entender, Filipão. Vejam só, são imagens do lado esquerdo, a primeira imagem do lado esquerdo, em cima, são imagens ao vivo. As outras são imagens recuperadas, tanto do discurso que ele fez ali na escadaria do Congresso, quanto dentro do Congresso e também nas ruas ali de Buenos Aires, quando ele desfilou ao lado da irmã, inclusive, em cima desse carro. Isso também chamou muito a atenção. Federico, eu quero entender como é que vocês estão vendo, principalmente a participação da irmã. Ela é a grande articuladora desse governo, mesmo não tendo nenhum cargo? Claramente, a irmã de Milley tem um peso muito importante em tudo que a gente vivenciou até agora na evolução política de Milley nestes últimos dois anos. Algo bastante importante para destacar, que quando o presidente Milley entra na Casa Rosada, entra na Casa de Governo, talvez seja a primeira vez nos últimos tempos que ele entra sem a vice-presidenta. Ele entra na Casa de Governo junto com a sua irmã. E, tradicionalmente, o presidente entrava na Casa de Governo, depois de ter sido empossado no Congresso, com o vice-presidente do caso. Então, isso confirma, mais uma vez, que na ideia original do presidente Milley, o vice-presidente, que lá na Argentina é a chefe do Senado, vai ter um papel muito importante no Congresso. E ele vai estar, junto com sua irmã e os times que rodeiam a eles, um papel muito importante do lado mais do executivo. Agora, Renato Batista, tem uma frase muito emblemática de Javier Milley hoje, dizendo o seguinte, Noai Plata, Noai Plata na Argentina, meu amigo. Eu acho que ele já começou bem nesse discurso que ele fez, porque ele mostrou a herança que ele recebeu. E mostrar os desafios que ele vai enfrentar. A Argentina, a gente já está cansado de dizer aqui, a situação econômica que vive a Argentina, de pobreza, de endividamento, de calor, de tudo que era possível, tinha na Argentina. E eu acho que o Javier Milley, agora, tomando o posto, assumindo, ele precisa deixar muito claro, precisa deixar transparente para a população, a situação em que ele pegou a Argentina. E mostrar, e eu gostei muito disso no discurso inicial dele, de dizer o seguinte, Olha, a Argentina está com esses problemas, a gente vai ter que tomar mais um remédio amargo, para a gente poder botar a casa em ordem. Agora, Diogo, você gostou desse primeiro discurso desse? Você é um entusiasta do Milley, você gosta dele? Das ideias dele, eu gosto muito. Então, eu espero que ele corresponda às ideias. E começou muito bem, porque ele disse claramente, não é plata, que é a verdade. Isso que é importante. Me parece que o discurso dele foi muito verdadeiro. Pelo menos para quem conhece a história dele, para quem leu alguns livros dele, vê que ele falou de acordo com aquilo que ele pensa. Então, isso não quer dizer que vai dar certo e ponto final, mas é um começo muito animador, e eu espero muito que os argentinos e os hermanos merecem, realmente, anos melhores. Você discorda, Cássio, ou concorda? Eu concordo com os dois. Eu acho que política é feita com verdade. E o Milley foi bastante direto. Todos nós sabemos... Deveria ser feita com verdade sempre, né? Exato. Exato. E o Milley foi bastante sincero. Todos nós sabemos da crise que a Argentina enfrenta, especialmente sob o ponto de vista econômico. e nesse momento, para que sejam implementadas medidas que não são tão populares, usando o termo que ele mesmo usou, para que sejam feitos cortes na própria carne, o diálogo e a verdade são o melhor caminho. Então, eu acho que ele foi bastante incisivo, mas ele traz um sopro de esperança diante dessa postura. João, quem foi super educada nessa posse foi Cristina Kirchner. Não sei se vocês viram o que ela fez para os apoiadores de Javier Milley. Obviamente, o que a gente nem vai colocar aqui na tela seria uma falta de respeito com o nosso espectador. Mas a mulher não estava muito satisfeita, não. Ela não estava satisfeita, mas, de alguma forma, ela cumpriu o papel protocolar dela, e isso é elogiável. Por mais que ela e o kirchnerismo tenham destruído a Argentina nos últimos anos, pelo menos essa parte ela, de fato, realizou. Foi lá, cumprimentou, mostrou, né? Ofendeu, de alguma forma, com gestos, os apoiadores do Milley. Mas é um momento muito histórico para a Argentina. Não é à toa que cá estamos falando disso. Esperamos que o Milley consiga, ali no parlamento, transitar, porque o peronismo está entranhado nas instituições da Argentina. Ele não vai ter uma tarefa nada fácil, nada fácil. Esperamos que ele consiga apresentar resultado, Paulo, nos primeiros meses, porque isso que vai ser determinante. Se não apresentar esse sindicalismo, esse peronismo, não vai deixar ele governar, como já aconteceu com o Márcio. Então, mas é possível apresentar resultados em poucos meses, assim como o João coloca? Isso é possível. O próprio Milley, acho que ele coloca mais ou menos um ano, dois anos aí, de trabalho de mínimo para começar a aparecer algum tipo de resultado. Só que a gente sabe que, na prática, há pessoas necessitadas, o assistencialismo toma conta, o discurso do combate à fome toma conta. Como é que ele vai fazer isso? Eu acho que é possível, sim, Paulo. Especialmente se ele seguir falando a verdade. Ele disse claramente que os primeiros dois anos vão ser muito difíceis. Se o argentino confiar nele, realmente acreditar que ele está falando a verdade, está fazendo isso para uma Argentina de construção de um futuro melhor, o povo argentino tenderá a apoiar, tenderá a aceitar essas dificuldades passageiras, buscando um horizonte mais firme. Eu acho muito possível isso acontecer. Eu acho que nem o Milley acredita nisso, né? Nem o Milley. Acho que no discurso dele, ele deixou bem claro de que, olha, a gente vai precisar tomar um remédio largo, assim. A gente vive num país que tem uma inflação de mais de 100%, né? 140%. Não dá para, de uma hora para outra, somente com verdade. Ele precisa implementar aquilo que ele se propôs a fazer. Para fazer isso, não vai dar para fazer de uma hora para outra. Ele vai precisar de tempo para isso. E a população argentina vai ter que entender de que as coisas não vão mudar de uma hora para outra. Teve eleição, tudo bem, mas ele precisa governar, ele precisa implementar aquilo que ele falou. E só assim a Argentina vai conseguir mudar de rumo. O Favali teve também esse encontro, vou até pedir para o nosso Filipão tentar resgatar essa imagem, do ministro Mauro Vieira com o presidente Javier Milley. É um encontro importante ali, bem simbólico. Exatamente, porque o chanceler brasileiro, ele vai com a missão de representar o Estado brasileiro. Houve ali um cumprimento, está tendo agora, deve estar terminando, são mais de 50 delegações internacionais e tem um aperto de mão cordial. Ali, quando o Mauro Vieira se aproxima, eles trocam uma frase e aí tem uma promessa em nome do presidente Lula, o chefe de governo, o chefe de Estado brasileiro, representado então pelo nosso chanceler Mauro Vieira, dizendo ao Javier Milley e tendo a resposta, olha, as nossas alianças continuam firmes, os nossos laços vão continuar enlaçados. Foi uma troca de fidalguias ali, mas isso é um bom sinal. Agora é claro que a gente não pode deixar de destacar a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que no discurso que foi feito do lado de fora, ele estava ali muito próximo do presidente, ou seja, numa tribuna de honra, onde os bancos, as cadeiras foram dedicadas aos chefes de Estado, aos representantes de delegações internacionais. Ali estava o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu não via na imagem o Mauro Vieira, devia estar mais afastado. Isso, na diplomacia, ele tem um simbolismo, né? A diplomacia foi construída ao longo de séculos muito mais com gestos do que um discurso propriamente dito. Então, a gente entende que a relação pessoal de Milley com o Bolsonaro, hoje, pelo menos no momento de discurso, ele se sobrepôs àquela chancelaria oficial dos dois governos. Tudo bem. Deixa eu só pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque, nesse momento, o nosso Gustavo Segret está conectado direto de Buenos Aires, um homem que está acompanhando ali o fervor argentino, regado a um belíssimo de um choripã. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado a todos. Aí, um abraço para a nossa bancada, um abraço forte para o presidente da Câmara Argentino-Brasileira de São Paulo, Federico Servideo, e, logicamente, a nossa querida audiência que está acompanhando toda essa história do Milley e de uma Argentina que promete ser diferente. Esperemos que para melhor. Mas, como vocês mencionavam, a herança é muito complexa. Se você quiser, Paulo, eu te conto alguns dos dados para avaliarmos essa herança que está recebendo. Sabe o que nós estamos querendo aqui, meu amigo? Depois você conta esses dados. Agora eu quero saber de bastidor, porque você esteve aí, você viu as conversas, o bafafá que rolou. A gente quer entender o que você ouviu e o que você possa contar, claro. A primeira questão é esse gesto que você mencionou do dedinho do meio da ex-presidente e ex-vice-presidente Cristina Fernandes quando ingressava ao Congresso. Mas não deixa de ser uma boa imagem essa troca de banda presidencial. Lembrando que, na outra governabilidade que teve a Cristina, ela não entregou a banda presidencial para o então presidente Macri. É bem lembrado. Então, o fato de que Alberto Fernandes tenha entregue um mando para o presidente agora, já presidente confirmado, em posse, mil lei, é uma informação muito interessante. Agora, sempre fica a dúvida sobre o que será da vida judicial da ex-presidente Cristina Fernandes, porque agora não tem mais foros privilegiados, não. E ela está condenada a seis anos de cadeia por corrupção e com muitos outros processos em andamento. Um outro dato interessante também, de bastidores. A primeira dama formal parece ser a rimá de Javier Milei, Karina Milei, uma pessoa que foi fundamental em tudo o que tem a ver com a campanha, sobretudo, a coordenação política, alianças e outras questões vinculadas até chegar à vitória nas eleições. Mas tem uma lei de 2018, feita pelo ex-presidente Macri, que proíbe contratações de parentes. Então, Karina Milei não pode ter salário dentro do governo do Javier Milei. Ela ia ser como uma secretária privada. Existe esse cargo, secretaria privada da presidência. Mas nesse caso, na Karina, não poderá ter salário caso ela desenvolva esse lugar. E também, há questões de governabilidade. Agora começa, a partir de amanhã, a necessidade de apresentações e de aprovações por parte do pacote fiscal e pacote de corte, de despesas. Nós vemos aí o Javier Milei com a motossierra que ele tanto utilizou na sua campanha, porque diminuirão para oito os ministérios, sendo que dois em particular, Paulo, têm a ver com questões políticas. E somos ocupados pela outra candidata à presidência, Patrícia Bullrich, no Ministério de Segurança, que ela já ocupou no governo de Macri, e também pelo candidato à vice-presidência, na chapa, com Patrícia Bullrich, Luiz Petri, que ocupará o Ministério da Defesa. Mas por que são importantes? Porque são dois partidos que estavam juntos, mas são diferentes. O PRO, o partido da Patrícia Bullrich, e a União Cívica Radical, que parte desse partido estava apoiando a massa. E hoje o Milei mencionou com todas as palavras que serão todos bem-vindos quem queira trabalhar para um país melhor, independente da ideologia. O segredo...